Em comemoração a 140 anos da cidade de Monte Alto SP, que acontece neste dia 15 de maio de 2021. Convidei o amigo, professor e músico, Paulo Roberto Vivã, ele que é o Paulinho Paraná, para executar na Praça José Pizarro, em Monte Alto. Ela que foi adotada e está numa parceria Sabesp e Prefeitura Municipal de Monte Alto, para execução do Hino de Monte Alto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta homenagem de Paulinho Paraná para a cidade de Monte Alto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto